Na descida, tô sem freio Pra subir é no estilo verdureiro Na descida, tô sem freio Pra subir é no estilo verdureiro Vai começar o terceiro turno O SEAS é só pra macanudo Macanudo Vai começar o terceiro turno O SEAS é só pra macanudo Macanudo Estourado, migão! O SEAS é só pra macanudo O SEAS é só pra macanudo O SEAS é só pra macanudo 10 de 20 da noite Ó meu cardão Tentar fazer aí, vou mostrar pra vocês Vai ter que se virar em gambiara Vamos ver como é que está a situação ali no meu cardãozinho Pera que eu não posso cachuxa que tu verava aí, ó Ó Polisada Estamos aí com esse periquitão e como é que é o teu nome periquitão? O Emerson, do Carugão, do Luciano O Emerson, é Então aonde que é Paraná, isso? Não, Minas ali, é o Pernal de Patinha E aquele outro periquitão, como é que é tão novo, Periquito? Meu egrinho lá de Curitiba E tu aqui, Periquito, vem do outro lado aqui, Isabela Mostrar o que tá aqui, que eu quero mostrar o cardão aqui Aqui, Alessandro, ó Comeu toda a borracha do cardão aí E o teu nome, como que é, Periquito? Salsicha do Frutal Salsicha do Frutal e o outro louco lá Robert Da onde, Robert? Frutal Frutal, então tá, Guzara Vou mostrar as gambiadas aí pra vocês Vamos tentar fazer, né? Tá bom Aqui ó, vou pegar o mais fino aqui, a borracha que é o rolamento O rolamento é fodidão Eu vou botar aqui uma borracha mais fina aqui, ó Pra eu cobrir ela aqui, ó É Vou tentar, na verdade Mas vai Tá entendendo Se eu lembro, dá tudo certo Ô, Lucas Hã? Agora Isso Aqui ó, vou ter que tolar isso aqui um pouquinho, mas Vambora Tem que tolar mais fino Mas não podemos esquecer de trazer a batata para o borrachaqueiro, senhor Pode Tá Tá Agora vocês Vou ter que levantar ele pra mim Vou ter que levantar ele pra mim Vai 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 Tá bom Vai, levanta mais Parou aqui, lembra o limite aqui Quer que falha um pouco? Não, calma aí Tem um negócio agora aqui Mais pra dentro aqui essa borracha Não, não, mas Tá certo sim Não Tá certo Mas eu vou ter que ir pra ser Pra outra Só um negócio Ah, não, tá aqui Não tem essa vinte e dois Mas não tem essa vinte e dois Mas vai que essa aqui dá vinte e dois Vai, e aqui sim Oro ainda Vai, e aí 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 Tá levando pro pico Aí, agora um do lado de cá Dá um mais comprido do lado de cá Tá levando pro pico Tem uma dez e uma dezessete Tem uma dezessete Tem uma dezessete por ali Dezessete aqui atrás aqui, ó Não vai comer o parafuso. Coloca a cinta debaixo, não é ele cabelo. Deve ficar melhor, né? Ô, Lucas, dá outro parafuso para o mano. O mais comprido que tiver. É isso aí. Eu acabei desse outro lado. Não tem outro, que o outro lado vai menor. Só não tira quem tu colocou, entendeu? Já coloquei dois. Não, mas tira um. Que ali está bom. Vai na perna. Ô, Lucas, vamos aí. Aqui, cadê o outro parafuso? Vai! Vai! Vê que chave que é em 516. Segurou? Vai! Vai com a fófa! Andou, galera! Vai com a fófa! Não tem que ser em 616. Vai! 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 E eu vi que ela vinha fritando lá para trás, que eu vinha cheia de pneu queimado. Você já acha? Eu quero comer óleo e diferenciar para trás. Você está fritando alguma coisa lá para trás. Não, não. Queria parar. Deixa eu só soltar as pernas e mandar para cá que está doendo. Vamos lá. Vamos calinhar agora. Vamos calinhar assim. Ô patrão. Oi. Solta o... Uma borracha agora. Ou é... Assim. Para que eu não solte os caracos de lá, eu acho. Mais para lá. Deixa eu soltar assim. Solta assim. Pode soltar? Pode soltar tudo. Aí. Aí vai. Coloca lá para o dedo lá e aqui comando. Não, aqui ó. Lá e aqui ó. Vê o que tu acha. Não, agora solta um pouquinho. Aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Abençoe mesmo aí. Obrigado. Obrigado. Desculpa qualquer coisa. Obrigado. Desculpa qualquer coisa aí. Obrigado aí ó. Esse aí. Falou? Vamos lá. Davi meu sobrinho é seu fã. Davi. Ô Davi. Deus abençoe aí viu. Com Deus aí. Então tira gente boa aí. Eu vou matar para os caracolinos. Olha o cheiro aí Gabriel. Olha lá. Vamos lá. Vamos ver o que que... Tem que dar um jeito de chegar. Não adianta. Tem que dar um jeito de chegar. Arrasto de qualquer jeito. Com fé e Deus nascerina aí. Eu ia chegar. Meti aquelas borrachas. Meti protetor de pneu ali. Fiz como se fosse um rolamento aí. De cabeça eu né senhorinha. Vamos... Vamos ter que acelerar. Tá tarde aqui ó. Quase meia noite já. Meu Deus. Olha. Tá aqui ronco ou não? Mas vai dar tudo certo. Vamos acelerar aí. Não deu certo não. Andemos só uns... Uns 10 caídos. Só que nós não desiste. Agora nós vai... De borracha e de água. Aí tá bom. Vamos tentar de novo. Bora. Agora que... Não der mais mesmo pai. E nós vai gente. Aí para meu leio. Mas eu sou queimoso. Vocês me conhecem. Eu aprendi com meu pai. Tentar chegar de qualquer jeito. Nem que mói tudo. Vai tentar chegar. Vambora. E... 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 Saltar daí. Ficar nesse descidão. É... Saltar fora o cardão daí. Aí o prejuízo vai ser bem... Pior. Não era o problema de... Até não saltar. O problema é que não vai ir. Não adianta. Olha só tudo fora aí. As borrachas que eu coloco. Encostei aqui num pusque. Não consegui encostar num pusque. Pra cá de Berá. Pra cá da divisa e... Esperar agora até de manhã. Eu liguei pra dois, três mecânicos ali. Ninguém atendeu. Não adianta. Essa é a realidade. Agora tem que esperar até... Clarear o dia. Arrumar. E depois ir. Baldear não adianta mais agora. Baldear não adianta mais. Por quê? Já são uma e pouco da manhã. Até que nós vamos baldear. E coisa vai até clarear o dia. Certo? Vai até clarear o dia. Já vai chegar atrasado a mesma coisa. Entendeu? Então baldear não adianta mais essa hora. Se fosse mais cedo. Já tinha que baldear. Não adianta. Nessa hora não adianta mais baldear. Que já vai baldear. Vai esfolar a batata. E vai sair daqui o caminhão. Sete horas da manhã. Então daí eu já saio arrumado daqui 9 horas. É a mesma coisa. E não machuca a batata. Falou gurizada.